O estudante jesuíta José de Anchireta tinha apenas 19 anos quando chegou ao Brasil, 450 anos atrás. Graças às suas qualidades intelectuais e artísticas, no ano seguinte, 1554, a Companhia de Jesus confiava ao jovem missionário a fundação do Colégio de São Paulo, berço da aldeia de Piratininga, atual metrópolo de São Paulo. Mas foi de sua relação com os índios que o chamado apóstolo de São Paulo extraiu a alma de sua contribuição à cultura brasileira. Ele começa a observar a linguagem, então ele vai tirando das falas a estrutura gramatical. Faz a gramática da língua tupi para que os outros jesuítas aprendessem também, mas faz principalmente para preservar essa língua para os próprios indígenas. E dentro da nossa língua portuguesa, nós temos hoje mais de 10 mil vocábulos tupis. Além de toda essa relevância histórica e cultural, o padre José de Anchireta tem enorme importância religiosa, e não apenas por sua atuação na Companhia de Jesus. A ele atribuem-se centenas de milagres de cura. E pela comprovação de um deles, Anchireta foi beatificado em 1980. Agora está em processo de canonização. Mas se realmente o padre Anchireta for considerado santo, como seria sua fisionomia, sua verdadeira imagem? Anchireta aparece de barba e olhos azuis, mas também sem barba e olhos castanhos. Carrancudo por vezes, angelical por outras. Com o nariz avantajado, o artista plástico Wilson Igutti reuniu todas essas imagens, mais a foto da máscara mortuária de Anchireta. E está esculpindo aquela que pode vir a ser a imagem oficial do jesuíta. Orientado, é claro, pelas pesquisas da igreja. Anchireta, pelos estudos, deve ter tido 1,70m de altura, cabelos pretos, pele branca, olhos azuis, e também corcunda por um acidente que aconteceu com ele em Coimbra. Todas as imagens que tem até hoje, ele aparece muito sisudo, muito sério. E pela pesquisa ele viu que ele é uma pessoa bondosa, que tinha uma expressão sempre alegre. Igutti acredita que José de Anchireta aprovaria. Coisas de artista e da inspiração. Principalmente eu que estou esculpindo, quando eu começo a trabalhar, vejo a imagem, parece que eu estou vendo a pessoa, sabe? Na época que realmente ele estava vivo. Então, eu acho que realmente é a imagem fiel dele.